Então eu estava aproximadamente com 18 anos de idade, o que que eu fiz? Com esse desejo impressionante, um desejo assim incontrolável de abrir uma empresa e com o relacionamento que eu comecei a criar com essa profissional que atuava na área de importação e exportação de outras empresas, eu motivei um amigo muito importante, na verdade que eu chamava de pai, né? Ele era o despachante responsável da primeira empresa que eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu motivei ele a abrir junto comigo uma empresa. Ele, é claro, com um pouquinho de receio, ele ficou meio na dúvida, então ele, vamos dizer assim, ele me convidou a iniciar as atividades isoladamente, ele me convidou e eu comecei a trabalhar e foram entrando clientes, clientes e clientes e nós fazíamos muitas operações de importação e exportação. E eu, por ser responsável pela área comercial, o que que nós começamos a fazer? Agregar os processos e nós, de uma maneira muito rápida, abrimos uma empresa. E qual que era esta empresa? A empresa chamava JAIA, Serviços de Comércio Exterior. E nesta empresa nós realizávamos despacho aduaneiro, transporte, fazíamos muitas atividades e eu, responsável pela área comercial, olha que interessante, responsável pela área comercial, eu trouxe importantes clientes para esta empresa. Um exemplo, o Carrefour era o nosso cliente, Casas Pernambucanas, e nós tínhamos vários clientes que importavam confecções e vários outros produtos relacionados que eram vendidos em vários estados aqui no Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.